Aprendendo a lidar com a ingratidão e cultivando a confiança. Em nossa jornada pela vida, inevitavelmente cruzamos caminhos com pessoas ingratas. São aquelas que parecem incapazes de reconhecer o bem que fazemos ou as contribuições que oferecemos. Essa experiência pode ser frustrante nos levar a pensar em confrontá-las, mas é importante lembrar que a discussão não é o caminho mais sábio. Em vez disso, é fundamental que aprendamos a lidar com essas situações com sabedoria e equilíbrio. Acredite, o universo é como um espelho, refletindo de volta aquilo que emitimos. Portanto, discutir com pessoas ingratas só aumentaria a negatividade e o conflito. A verdadeira força reside em nossa capacidade de evitar alimentar essa negatividade e seguir em frente com nossas vidas. Cedo ou tarde, essas pessoas colherão os frutos de suas ações, e a vida se encarregará de equilibrar as coisas. A justiça, ainda que nem sempre perceptível no momento, está sempre presente. Aqueles que agem com um coração bondoso e generoso, cultivando em si mesmos empatia e a compaixão, encontrarão a paz interior e a satisfação pessoal. Mesmo que não recebam reconhecimento imediato, suas ações reverberam no tecido do universo, e as consequências positivas se manifestarão em seu caminho. Diante das dificuldades, é natural sentir desânimo, mas é importante lembrar que desistir não é a solução. Grandes projetos e oportunidades aguardam aqueles que persistem e acreditam em si mesmos. A vida é uma jornada repleta de altos e baixos, e a perseverança é a chave para superar os obstáculos. É fundamental confiar em si mesmo e em suas habilidades. Acredite que você é capaz de realizar grandes feitos e conquistar seus objetivos. Mantenha o foco naquilo que realmente importa, naquilo que o faz crescer como ser humano e contribuir para o bem-estar dos outros. Confie em seu propósito e nas escolhas que faz, pois é através dessa confiança que você encontrará motivação para seguir em frente, independentemente das adversidades. Não deixe que as pessoas ingratas o afastem de sua essência. Lembre-se de que a gratidão é uma virtude poderosa, e mesmo que alguns não a exerçam, você pode continuar praticando-a em sua vida. Seja grato pelas lições que aprende, pelas oportunidades que surgem e pelas pessoas verdadeiras que fazem parte de sua jornada. Em suma, mantenha o coração aberto, a mente focada e a confiança inabalável. A vida é uma constante transformação, e a maneira como escolhemos reagir às situações é o que molda o nosso caminho. Não permita que as circunstâncias negativas o definam, e em vez disso, deixe que a gratidão e a confiança guiem seus passos em direção a grandes projetos e realizações. Lembre-se sempre, em você é capaz de superar desafios e alcançar seus sonhos. Acredite em si mesmo, confie em sua jornada e siga em frente com um coração cheio de gratidão e esperança. O futuro está à sua espera, e grandes oportunidades aguardam por você. Acredite e prossiga, pois você é o autor da sua história. Essa é mais uma mensagem que pode mudar vidas, cortesia do amigo mensageiro da paz. Texto, jornalista, Adriano Teixeira Texto, jornalista, Adriano Teixeira